Essa mulher tem o poder de transformar a mente Ela me disse que tem uns planos pra gente Que em um ano a gente ia se casar E meus amigos me perguntam Eu tô botando fé nessa menina É que o jeito que ela olha me fascina E uma hora a gente tem que arriscar Eu gosto quando para pra me ver Gosto quando eu tiro a roupa gritando que meu amor que faz acontecer Eu gosto quando ela me abraça Eu gosto quando ela me beija Eu gosto quando ela pirraça a gente do que me deseja Eu gosto quando ela me abraça Eu gosto quando ela me beija Eu gosto quando ela pirraça a gente do que me deseja Meus amigos me perguntam Eu tô botando fé nessa menina É que o jeito que ela olha me fascina E uma hora a gente tem que arriscar Eu gosto quando ela me abraça, eu gosto quando ela pirraça a gente do que me deseja Eu gosto quando ela me abraça Eu gosto quando ela me abraça, eu gosto quando ela me beija Eu gosto quando ela pirraça a gente do que me deseja E essa mulher Eu gosto quando ela me beija Eu gosto quando ela me ab